Música 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 Ora boas pessoal, sejam então bem vindos aqui ao canal Eu sou o Sensei Kobe e vamos ter aqui mais um episódio desta grande série da PS4 Assassin's Creed 4 Black Flag Ora, vamos continuar aqui Ora, antes de mais, acho que está ali um gajo ainda vivo Uou Essa fame A minha impressão está aqui um gajo vivo Olha a impressão minha Música Tenta ver aqui uma cena vermelha, pá No mapa Whatever Não vejo nada Não sei o que é que possa ser Mas não interessa Vamos seguir Para o nosso Próximo objetivo Oh, oh, oh Isso Calma Calma, grande maluco Ah, será que aqui em baixo há uma gruta? Vamos lá ver se aqui há uma gruta Bora Quero se postar um gajo mesmo por baixo de mim Exatamente Ora Mesmo aqui já fazer a curva Vamos lá ver se Ui Não Ah, se seja o que for, não encontro Muito estranho Gasta mesmo por cima de mim Ok Whatever Nem vamos perder mais tempo aqui no episódio de hoje Vamos seguir para o nosso objetivo Boa Ora Temos de ir Para onde? Vamos aqui entrar A gente em território proibido Está aqui já um É o primeiro sítio da noite Vamos Para o segundo Espetáculo Ora Então Vamos lá então A fêmebra As carameles Primeiro vamos tratar Dos snipers Tentar dar aqui a volta por fora Da frente Ui, ui, ui Não é assim Temos aqui um Um sniper O gajo não sei se me voltou a ver ou não Mas Estes Sim senhora É aos pares Como a gente gosta Amigos Chão Pronto Já meteram o alarme a funcionar Tentar tirar Para o outro sniper Acho que aqui em cima Exato Eles estão todos A minha procura Eu vou já afirmar Com licença Toma Toma Eles nem sabem quantas andam Muito bem Estão marcados Penso que estão todos marcados Acho Acho eu Ui, são mais que as mães Muito bem Tudo tranquilo E agora vamos tentar Ui, não era isto Que eu queria Também não era isto Era assim Lindo Bonito este salto Maravilhoso Vamos de finex já Afim de maranhas Chegais Acho Acho que vem em um Ou não 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 parece que vem em um Será que ele ficou Meia anora Estou aqui Dois Já mesmo A minha procura Foi Foi Jesus Acabou Vou-me pirar daqui Para fora Vou lá Para cima Aqui Estou bem Isso Foi por pouco Agora E vamos começar A fembrai nos gajos Não é que eles Vêm Olha, este já é o primeiro Ah, sacana Entras assim Tens medo Toma Ixi Oh, 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 oh Toma Ih, meu Cabeçadão Está tudo Exatamente Então vamos lá Onde é que está o gajo Olha, está aí mais um Está desterido Vai já Agora só me falta Ah, está aqui o gajo da chave Não, fujas Vai já Olha, olha, olha o gajo Zunkens Já foi Vai, mas isto vai ou não vai Mal Estás a brincar com quem? E agora? Estamos a 25 metros De abrir aqui o estaminé Cá está Com licença Vamos interagir Ninguém vê, olha Pumba Fanado Entrem aí, pessoal Roubem aí Tudo nosso Muito bem Próximo objetivo Vamos cá ver O que é isto? O que é isto? Manuscritos Ok O que é aqui mais? Vamos, talvez, aqui é um manuscrito Muito bem Boa Ah, grande Edward Tu é que és um ganda maluco Ora, 20 e tal metros Opa Aviso zona restrita É que é já, olha Nem aviso mais ninguém Tumba Tu há em um anos Com licença Isto é meu Opa Já cá está E agora? Vamos Afanar também isto, não? Então Rapaz, o jovem não quer subir O que é só roubar? Isso Metal Três Está-se Olha uma tartaruga Vamos meter em cima dela Fazer surf E metal dá Não dá para matar tartaruga Estes gás não percebem nada disto Vamos lá ver então O que é que temos para fazer para aqui Temos aqui o barco Temos tesouros para a ilha Ora O que é que é para aqui Taberna Coelhinhos Porcos Bem, não vejo nada assim De mal Vamos talvez fazer sincronização aqui Parece-me bem Vamos Desde já Correr Temos a 200 e tal metros Da sincronização desta partilha Na sal Oi Sai a frente Que eu vou correr Ora Ah, para o barulho Estas gajas, pá Rasparto as gajas Ora Ora então Sua No cujo aí Epá Isto é a última legenda Uma legenda agora Ora Ora Aí está Boa Aqui um tesouro É uma pessoa minha Aqui um tesouro Alguns para aqui Será que está aqui dentro E está mesmo Está cá o tesouro Se faz favor Olha Tesouro para a mesa 5 Ela Que rico Ah não A sincronização É dentro do forte Está-se mesmo a ver É um sítio muito bom Para ser Mas sim Já lá estive O que é isto Quem são os carmelos Coito de estar piratas Para guarda-costas Não preciso guarda-costas Eu sou One man machine Ou one man army Como preferirem Estou mesmo perdido Diga-se passagem Ah é naquele coiso Pois é Mais uma vez E uma legend Com licença Desviem aí um bocadinho Deixa-me só trepar a isto Que isto é um instantinho Não custa nada Aqui um parkourzinho Opa Isso Estamos quase lá Deve ser agora sim Ah então Exatamente Ora bem Vamos ficar então aqui Com a sincronização Cá está Brutalíssimo Pessoal Vamos ficar por aqui Espero que tenham curtido Deste belo episódio De Assassin's Creed 4 Para a semana Teremos mais Assassin's Creed Deixem o vosso like E favorito Não se esqueçam também De partilhar este E os outros vídeos Com os vossos amigos Nas vossas redes sociais Subscreva o canal Aqui no Youtube Basta fazer Youtube Barra CCCobi Também no Facebook E no Twitter Basta fazer Barra CCCobi E deixem também Os vossos comentários E sugestões Para próximos vídeos Vídeos Mas desculpa Terei muito prazer Em vos responder E daqui a tudo Até para a semana